Salve rapaziada, Andro na área, como é que vocês estão, beleza? Depois que teve a update aí, a DLC da Copa, tem muita gente falando que tá com um bug na hora de criar jogadores, não tá aparecendo nem o peso e nem a altura do jogador, tá? Vou ensinar vocês a solucionar esse problema, mas tenham bastante cuidado e prestem atenção no vídeo. Lembrando que foi uma dica do meu parceiro Mike Fifeiro, ele também tem um canal de faces aí, que eu tava com esse problema aqui, ele descobriu e me passou. Vamos lá, deixa eu mostrar a vocês aqui, quando você vai em Criar Atleta, e você vai lá na altura do jogador e peso, ele não mostra, tá vendo? Ele não tá mostrando nem altura e nem peso. Mas o que foi que aconteceu? Após essa update da Copa aí, a fonte de letras dessa update fez com que sumisse ali aquela parte de altura e peso do jogador, tá? Mas vocês tem que ter bastante cuidado pra fazer aqui o que eu vou ensinar, porque senão vocês vão perder os jogadores criados de vocês. Pode dar uma olhadinha aqui, ó, que aqui tá todos os meus jogadores, beleza? E aí agora é o seguinte, pra voltar, vocês vão ter que ter aqui, ó, dois elencos salvos, tá? Elenco 1 e o elenco 2. Por quê? Porque quando a gente entrar no modo Copa, ele vai atualizar e vai deletar todos os jogadores. Então quando deletar, vocês têm que estar com o elenco 2 aqui salvo pra poder carregar novamente. Mas vamos lá que eu vou mostrar a vocês. A gente vai vir aqui, ó, modos de jogo. Entra na aba do FIFA World Cup. Só basta entrar. Entrou, pode voltar. Presta atenção que quando eu voltar, ó, eu já vou ter perdido todos os meus jogadores, ó lá. Não tenho mais. Então o que é que eu tenho que fazer aqui agora? Agora, venho em perfil, carregar elencos e carrego meu elenco 2. Carreguei elenco 2, ó lá, ó, voltou tudo, tá vendo? Meus jogadores criados estão aqui de novo, ó. Aí agora, se eu simular a criação de um jogador aqui, ó, basta simular, ó lá, ó, voltou, tá vendo? Altura e peso. Beleza, galera? Então tome bastante cuidado aí, porque sempre que for criar um jogador, quando eu desligar o videogame e voltar, vai precisar entrar no modo da copa e voltar. Só que pra isso, vocês precisam ter dois elencos salvos pra não ter nenhum tipo de problema e perder os jogadores criados. Beleza? Salve do André, espero ter ajudado vocês aí, hein? Tchau, 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 tchau.